A Morabesa Festa do Livro é o maior evento literário do Spalop. A Biblioteca Nacional de Cabo Verde acolhe esta Festa do Livro de 30 de Outubro a 5 de Novembro. São cerca de 40 escritores convidados que incluem Arménio Vieira, Osvaldo Osório, Germana Almeida, Vera Duarte, Mea Couto, Água Lusa, Afonso Cruz e Álvaro Laburinho Lúcio. Vem a fazer parte da maior Festa do Livro do Spalop. Uma organização do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.